Cada vez que eu venho no mercado, eu quero levar um negócio novo. Cada vez que eu venho no mercado, eu quero levar um negócio novo. Você falou que essa carne moída da Friboi é maravilhosa. Tá R$12,00, meio quilo. Prezo de ouro. Meninas, tô aqui já no mercado. Vem com uma listinha super simples. Tô aqui. Peguei esse lava-roupa, gente. Tá R$16,10, um quilo e R$300,00. Mas tá mais barato do que levar na caixinha, quer ver? Tixa. Aqui, ó. Um quilo e meio, R$19,00. Eu não sei, tem que fazer uma conta pra ver. Mas como eu tenho uma caixinha desse em casa, eu vou levar no saquinho mesmo. Ah, gente, quando os preços tão caros, né? Quando os preços tão altos, eu tô ganhando pouco. Tem que ganhar mais, então, pra eu poder suprir. Gente, a Veja tá de parabéns. Cada vez que eu venho no mercado, eu quero levar um negócio novo. Olha esse. Power, franja, laranja, mais bicarbonato de sódio, mais álcool. Olha isso. Meu Deus. Deixa eu ver, ideal pra cozinha, geladeira, fogão, máquina de lavar, pisos e banheiros. Ou seja, é bom pra tudo. R$8,49. Ó, e tem também de limão. Aí tem uns tradicionais, né? Eu sempre lavo esse da IP. Eu lavo esse cinzinho, é maravilhoso, viu? Gosto muito. Eu vou levar, gente. Eu não sou louca de produto de limpeza, mas eu gosto de ver. Gente, olha o tamanho desse amaciante. Eu gosto do IP. Mas eu levei, da última vez, Downy, levei esse azulzinho, ó. R$9,75. Mas agora eu levei, a última vez que eu comprei, eu levei esse rosa. E eu tô amando, gente. Fica um perfume super cheirosinho. E aqui, ó, é varejo. Varejo atacado. Tô na atacadista. Olha, gente, vamos ver o peijão. Olha, eu gosto desse caldo nobre. R$7,45. O preço é bom. Vou levar um, mas eu vou levar o peijão preto também. Por quê? Porque Nathanael, gente, agora tá na vibe de comer feijão preto. Menino tá amando. Tanto é que agora eu vou ter que cozinhar dois feijões. Olha o caldo nobre. R$5,29 o preto. Meu Deus. Muito bom, gente. Eu já paguei R$10,00 no feijão. Tô achando bem barato. Acho que eu vou levar dois. Gente, vocês desconsiderem minha cara nesse vídeo. Porque eu acabei de sair da academia e vim pro mercado. E eu falei, é hoje, é agora ou nunca. E agora eu preciso levar açúcar. Tô vendo aqui. Vocês conhecem esse açúcar da Barra? Tá R$3,35. Bem barato. Em compensação, o União tá R$4,05. Ai, meu Deus. Tô usando muito açúcar porque eu tô cozinhando muito. Ai, tô muito feia. Desculpa, gente. Aqui, ó. Vou escolher o da Promo. Tô usando muito açúcar, gente. Vou levar uns dois. Ai, eu sempre dou uma olhadinha pra ver se tá vazando. Vou pegar lá do fundo esse daqui. Levou uns dois. Porque açúcar tá indo que é uma beleza naquela casa, gente. Ai, ai. Que isso. Olha, gente. Milho esses dias tava tão caro. Eu nem quis comprar. Mas tá na promoção. Vou levar um. Tô com vontade de fazer uma pipoquinha lá em casa. Mas tá gelina, né? Gente, uma coisa que eu amo é isso aqui, ó. Ai. Pra eu colocar nas minhas misturinhas. Vou pegar dois. Ai, gente. Não tô enxergando. Tá lá no feio. Vou tentar pegar. Difícil ser baixinha, né? Uhul. Consegui. Super dica, tá? Seleta aí. Eu gosto na lata também. Só que eu não tenho abridor de lata. Eu percebi esses dias. Inclusive, vou até anotar pra comprar. Soltei o cabelo, né, gente? Pra ficar melhor, né? Mas... Eu não vou fazer uma super compra hoje. Porque... Tem bastante coisa em casa. Vou comprar só o necessário. Hoje eu vou... Tenho que fazer um... Um patezinho de atum. Então, vim comprar umas coisinhas. Mas vai ser uma compra do mês, com certeza. Porque eu não vou voltar mais esse mês, assim, pra fazer compra bruta. Vou levar... Ai, gente. Vou levar o óleo. Ai, meu Deus. Como o óleo tá caro, né? Olha o preço disso, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Olha. Gente, R$9,20 num negócio que... Não é legal, né? Pra saúde. Ó. 6 litros. R$65,00. Quanto vem nesse? R$900,00. Se eu fosse comprar 6 desse... Ia dar... É. Ia dar quase preço aqui, gente. Então... A diferença é economizar vasilha, né? Eu acho que é tipo meio ambiente, porque... É isso. Já tinha pego umas coisinhas aqui, ó, gente. Uma coisa que eu vou levar pra protestar. Esse vênish, assim, líquido. Eu nunca usei. Eu sempre uso de pó. Vamos ver se isso é bom. Gente, acabei de achar aqui, ó. Um óleo mais barato. R$8,58. É esse aqui mesmo. Vou ficar pagando mais caro. Pra uma coisa dessa, não... Não vou. Uma coisa que tá preço de ouro é o café, né? Meu Deus. R$17,00. Mas eu acho que eu vou ter que levar. Ó. Aproveitar que isso tá aqui, ó. Já vou levar pro meu marido. Tá precisando. Eu não tomo café, né? Mas ele toma. Olha aqui, gente. Ainda bem que eu passo corredor a corredor, né? Pra poder achar as coisas. Ainda bem que eu passei aqui, ó. E vi. Amido de milho pro Nathanael. Pro popozinho dele, gente. Vou levar esse. Tá mais em ponta. E... Ah, na verdade, esse Nutri, que tá mais barato. Acho que eu vou levar ele. Gente, centavos faz diferença numa compra. Agora eu não sei se eu levo dois ou se eu levo só um. Eu queria levar um pequenininho, ó. Pra deixar na bolsa dele. Eu vou levar um pequenininho desse pra eu testar. Se eu gostar. Olha, gente. Eu leite pro Natantoma. R$ 54,90. Eu compro na internet. Gente, eu preciso dessa dica pra vocês. Que é incrível. Eu não sei se tá muito barulho aí. Porque eu tô aqui. Gente, esse mercado. Ai, meu Deus. Eles colocam muitas propagandas. Tipo, você faz mercado com a cabeça cheia, sabe? Mas, enfim, né? Vou falar mesmo assim. O que eu faço? Nathanael toma leite ainda, né? E todo final de mês. Início de mês. E meio de mês. O leite está caríssimo. Até na internet. E aí, o que que eu faço? Eu fico pesquisando. Pesquisando no Google todos os dias. E quando chega lá pro dia 7. Entre dia 7 e 10. Fica mais barato. Aí eu consigo comprar. Eu paguei R$34,00 na lata. Então, vale a pena ficar dica aí, Tess. Olha eu comprando essa bolacha fingindo que é fit. Só que não, né, gente? A gente sabe que não presta. Mas, eu sou iludida. E olha, ai, cenoura com laranja. Mas eu sou iludida, gente. Eu compro mesmo sabendo que não presta. Vou levar essa daqui que eu gosto também, bastante. E eu, gente, levei um café de uma marca assim, tipo o Anderson. Eu falei, ah, amor, tava mais barato. Ele detestou. Tá lá. Fica que joga fora. Eu vou aproveitar que tá na promoção. Já vou levar um desse aqui. Que é o que ele toma. Porque, geralmente, tá R$20,00 e pouco. Já vou garantir. Ah, gente. Não foi aqueles, não. Eu levei esse aqui, ó. Café Pelé. Ele detestou. Coitado. Mas, ó. Os preços estão aqui, ó. R$21,00. Já vi café por R$23,00, gente. Então, R$17,00 tá ótimo. É uma pechincha. Eu vou empilhando as coisas, né? Devia estar mais arrumado esse carrinho. Mas, eu não ia comprar tudo isso. Gente, agora vamos conversar? Que que é isso, galera? Brasil. Que que é isso? Olha o preço desses leites. Olha isso. Não. Sério. Não. Eu tô, tipo, chocada. Olha isso. Gente, a pessoa que ganha salário mínimo, como é que faz pra comprar uma lata de leite? Uma caixa de leite? R$7,00? Eu não vou fazer mais bolo, tá, gente? Cancelado. Olha isso. Olha esse daqui. R$7,80, galera. Quanto que tá o leite aí na região de vocês? Porque aqui tá tenso, viu? Não vou mais comprar leite. Brincadeira, né, gente? Vou comprar. Porque a gente toma, mas... Já comprei leite em pó pro meu marido. Falei assim, olha, pra você fazer com café, toma leite em pó. Mas, gente, tá muito caro. Pelo amor de Jesus. Vou levar esse daqui, ó. Que tá mais barato. R$6,69. Mas, vamos combinar, né? Tá muito caro. Pra mim, assim, tipo, não... Levar dois só e tá ótimo. E agora, gente, requeijão. A marca que eu mais amo é essa aqui, ó. Catupiry. Acho uma delícia. Olha, tá na promoção R$6,59. É, mas, ó, esse Tirol é bem gostoso. R$4,99. Olha aqui, ó. Requeijão. Nossa, R$2,99, gente. Acho que eu vou levar esse, hein? Mas ele tá falando mistura, rec... Ah, tá. Eu acho que não é requeijão, né? Cremoso. Ai, gente, pera. Deixa eu pegar pra eu. Será que é isso aqui mesmo? Será que é bom? Gente, R$2,99. Acho que eu vou levar pra testar. E aí, eu tô pensando em levar pra eu fazer hoje meu... É... Como fala? Eu vou fazer hoje um patêzinho. Mas eu não queria fazer com maionese, sabe? Eu queria fazer com requeijão. R$2,99 acho que tá ok. Eu fiz, galera, um patê esses dias pro Nathaniel levar pra escolinha. E aí, eu fiz com requeijão. E, gente, ficou uma delícia, de verdade. E aí, eu gostei, sabe? Porque eu nunca tinha feito. Eu sempre fiz com maionese. Só que com requeijão é melhor, mais saudável. E o Nathan pode comer, né? Então, se sobrar, eu já deixo um pouquinho pra ele levar na lancheira dele. Essa semana, e vai ser legal pra mim, né? Porque eu economizo tempo. Ele consegue ter uma outra opção, né? Porque eu sempre levo fruta pra ele. Pra comer na escolinha. Eu queria começar a dar uma variada, gente. Deixa eu achar seu bico tão bonito. Ai, vamos ver os preços. Se estão tão bonitos, cor. Ó, a 100, 33, pernil, longo, barriga suída. Eca, não acho assim, não. Oi! Tô vendo aqui, deixa eu ver. Gente, eu ia pegar a 100 moída pra fazer hambúrguer, não tem. Mas a moça falou que essa carne moída da Friboi é maravilhosa. Tá 12 reais, meio quilo. Gente, alguém já comprou esse daqui e já usou. Será que fica bom mesmo? Tô pensando se eu levo. Meu Deus, quase quebrou. Será, gente? Tá parecendo um negócio esquisito. Ai, não sei não. É um preconceito. Não vou levar, não. Vou pegar no açougue. Mesmo estando barato, eu não vou levar. Bom, é isso. Acho que aqui eu não vou levar nada de açougue. Vou passar no açougue mesmo. Porque no mercado não tá dando. Mas, eu vou dar uma olhada aqui nessa parte de frios. Porque eu quero dar uma diquinha pra vocês. Super delícia. Eu amo isso daqui, ó, gente. Cadê a massa? Eu amo essa massa de pastel dessa marca. Massa leve. É deliciosa, gente. Muito deliciosa. E o ravioli deles. Esse ravioli aqui de carne. E esse capelete de carne. São os melhores pra mim da vida. Eu amo. Eu, inclusive, vou até levar. Porque esse final de semana vai ser corrido. Eu acho que vai ser bom eu ter um em casa. Porque isso me salva, gente. Eu coloco um tomate pelado. Faço um molho. Fica delícia. Ó, e tem maiores também, ó. Tem várias opções de massa. Olha que delícia. Vou levar. Tem nhoque também. Essa marca aí eu nunca vi. Nunca levei. Mas, essa daqui, massa leve, gente. Uma delícia de novo também. Gente, R$ 21,90. Pão de queijo em forno de minhas. Um quilo. Queria levar, mas sei. Nunca levei essa marca. Será que é boa? Comenta aí pra mim, gente. Se for bom, se vocês gostarem, eu levo na próxima. Tem várias opções aqui. Mas eu tô pensando em fazer a minha massinha mesmo. De pão de queijo. Antes eu levo a batata, gente. Porque lá em casa, na Tanael e Anderson, amo uma batatinha. Mas eu amo essa marca aqui, que é a melhor de todas. Até levei outras, mas não sei. Elas não são tão gostosas. E aqui tá R$ 2,23. Queria menor, mas... Tô pensando se eu levo essa e deixo pra uns quatro meses. Gente, queria tanto uma máquina de ralar queijo. Não sei, ralar o portal. Olha só. R$ 48 a peça. Tipo... Eu gostaria muito. Não sei se... Será que duraria? Será que vale a pena? Quanto vem aqui, ó? Quatro quilos. R$ 200. Acho que era interessante dividir com alguém, né? Porque tem bastante coisa. Olha as peças. Ai, gente. Não tem cação pra mim. Eu amo isso daqui. Mas se tem na minha casa, eu comi um dia. Então eu nem compro. Deixa eu ir pra parte picada, que é o que importa. Outra coisa que eu acho também que tá bem precinho, né? São frios. Eu vou levar a mortadela porque meu marido pediu. Coitado. Ele tá... Ele tá com vontade de comer a mortadela. Agora, tipo, o bolog fatiado eu não conheço. Gente, não sei. Eu vou levar essa amarga aqui. Pelo menos eu conheço. Sim, tá 75. Ele tá com vontade de comer com pão. Ó, aqui tem essa opção também, ó. Tipo, um quilo já fatiado, 54 reais. Será que vale a pena? Não sei. 300 gramas, 18,90. Eu não gosto de queijo prato. Sei. Vou levar, gente, o meu alho. 6,90. Ai, meu lápis caiu, galera. Ô, beleza. Olha, tem um grande também, de um pequeno. Eu vou levar mais pequeno. Gente, é isso. Acho que eu vou em outro mercado porque ficou faltando comprar umas coisinhas. Mas olha que boa, gente. Tá lotado aqui. Ai, saudade de ser gestante. Bom, tô esperando agora pra passar. Tô dando uma olhadinha aqui pra ver se eu não esqueci nada. Mas é isso, gente. Esse mês não comprei tanta coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? E eu tô dando um check-up aqui. Ai, gente, tem uma coisa aqui que eu preciso mostrar pra vocês que eu amo. Não é saudável. Não é. Mas é uma delícia. Eu tô até pensando em levar porque eu queria fazer hambúrguer. Eu tentei comprar aqui carne moída. Por isso que eu fui lá no Açougue, né? Mas não tem. Eu vou passar e comprar carne moída porque eu quero fazer hambúrguer com carne moída. Ai, eu acho que eu já vou até comprar o pão de hambúrguer. Aproveitar que a fila vai demorar e eu acho que eu já vou pegar pra fazer. Vamos lá, né? Ainda bem que a moça que tá na minha frente é gente boa. Eu falei, ai, vou pegar um negócio ali. E realmente eu vou pegar, gente. É o pão de hambúrguer. Tá todo mundo me olhando feio. Mas, gente, eu não posso fazer nada. Meu carrinho tá lá. Será que não conta? Tenho que tá lá fisicamente? Essas regras que... Eu não sou boa, gente, com esse tipo de coisa. Olha, eu peguei esse daqui. Ai, gente, isso é pão-pão, mano. Ô, misericórdia. Prestar atenção no que eu tô fazendo. Tô falando com vocês e não tô olhando. Agora sim, o pãozinho. Gente, sempre bom olhar a validade, né? 22 de julho. Acho que até lá já vou ter feito esse alugurguer. Né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, descobri por que que tá toda essa fila aqui no mercado. Hoje é o quinto dia útil. Como eu não recebo assim, né? Não é assim que funciona na minha casa. Eu não sabia. Foi um péssimo dia pra eu vir no mercado. Talvez eu esteja pagando mais caro. Porque vocês sabem, né? Que dia de pagamento é mais caro, né? É real isso. Vocês podem pesquisar e ver isso. Então vamos ver, gente. Tô vendo aqui a Nutella pra R$5,89. Aquela pequenininha. Ai, meu Deus. Tô pensando em levar. Mas eu já tô levando umas outras besteirinhas. Tô pensando se vale a pena deixar minhas outras besteirinhas e levar a Nutella. O que vocês fariam? Leva a Nutella ou leva salgadinha? Tchau, tchau. Gente, essa é a parte que eu menos gosto. Empacota. Aí chega. Coloca no carro. Aí tira do carro. Coloca, sabe? Ai, é isso, né? Já enchi o carro. Então agora eu tenho que comprar fruta e eu vou passar no açougue rapidinho porque eu quero fazer um burger essa noite, gente. E que horas são? Já são quase cinco e pouco da tarde. Meu marido, graças a Deus, vai pegar o Nathaniel pra mim porque eu mesma não tenho condições, né, gente? E é isso. Meu marido uma vez falou pra mim, Bruna, deixa que eu faça as compras que eu faço em coisa de meia hora. Eu falei, meu bem, se você fizer as compras em meia hora, você pode fazer todas, todas. Mas assim, olhar preço, olhar qual tá melhor. Porque, tipo assim, jogar tudo no carrinho, beleza, né? A gente faz, eu faria também, tranquilamente. Mas, olhar e ver certinho qual que tá melhor, qual compensa mais. Aí eu quero ver, né, galera? Aí o negócio muda, né? Aí ele deu risada, ficou quieto. Olha, gente, eu compro nesse Bert Fruit. Não sei se eu já mostrei aqui pra vocês. Vou levar pro Nathan. Vamos. Olha eu, gente, indo pra mais um mercado. Como eu não consegui pegar tudo lá, vim aqui. E aí eu já vou ver se eu consigo pegar a carne moída aqui também, pra eu não precisar ter que ir num açougue também, né, gente? Porque eu já cansei, quero ir pra casa, ainda tenho que cozinhar, guardar toda essa lá, essa compra. Gente, eu nem ia filmar aqui, mas só pra mostrar pra vocês a diferença do preço, ó. Esse daqui eu acho que foi quase a mesma coisa, mas, ó, o açúcar aqui na promoção. São R$4,29. Tipo, pra vocês verem, eu tô em outro mercado, galera. Ó, esse suco aqui, lá, tava R$13,50. Aqui tá R$14,00. Um real de diferença, mas que tem todo o seu valor, né, gente? Vamos ver o preço do café, que eu reclamei, tá? É, aqui o preço tá melhor, ó. R$16,99 o pilão. Ufa, ainda bem que tá o preço igual que eu paguei, gente, senão vai ficar bravo. Mas é isso, né, cada um é um preço. Ó, gente, eu vim aqui porque o preço tá melhor, ó. R$4,99, não será ela? É isso, mas, gente, eu acho que vai ficar bravo. Ah, isso é... Preciso ganhar mais, né, mamãe? Fala, não é você que tá muito, não é que o preço tá caro. É você que tem que ganhar mais. Aí, ó. É isso que eu falo, gente. Eu amo ir no mercado. Glória a Deus que eu consigo ir e comprar o que eu preciso. Mas ter todo esse trabalho aqui, ó, de descarregar... Ai, não gosto, não. Meninas, e foram essas as comprinhas que eu fiz. Só o que tava faltando mesmo. Peguei aqui uns produtinhos de limpeza. Esse vênish, assim, eu nunca testei. Vou testar. Peguei umas frutinhas, né? Tinha uma caixa de morango, mas... Esse daqui, ó, já comeu, né, filho? Ó lá, agora ele quer o tomate. Ai, gente, ele veio aqui e já pegou umas coisinhas. Vocês viram que eu já mudei de roupa, porque ontem à noite, gente, não deu pra eu terminar de gravar. Cheguei muito tarde. Mas eu vou falar o que eu comprei. Tem umas coisas que eu já guardei na geladeira, que são os frios, né, e a batatinha. Mas, ao todo, eu gastei. Quer ver? No mercado, aquelas comprinhas que vocês viram, as primeiras, eu gastei 235 reais. Eu comprei 30 itens. Eu achei bem ok o valor, né? Depois, eu fui na... 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 O North Fruit. Lá eu gastei 55 reais comprando as frutinhas. É... É um preço bom, né? Geralmente, eu gosto de ir na feira. Só que, pra ir na feira, é... Tem sido um pouco difícil. Tem sido um pouco difícil, porque... O horário não tá batendo. Nathanael entra 1h30 na escolinha. Aí, eu tenho que dar almoço, tenho que trocar ele e tudo mais. Aí, a hora que eu consigo ir pra feira, já acabou. E pra eu ir com ele, não tem sido uns dias bons, sabe? Assim, tem frio, chuva. Aí, não é muito legal com a criança, né? Pra expor ele. Ele tava com tosse e tal. Aí, eu falei não. Enfim. E aí, depois, eu fui no... No terceiro lugar que eu fui, foi no outro mercado. Eu comprei lá os frios. Comprei mussarela. É... 260 gramas, gente. Eu paguei 13 reais lá. O quilo tava 49 reais. No outro tava 60, né? É... Aí, eu comprei mussarela, presunto e o tomatinho. Aquele que o Nathanael queria levar embora ali. E, basicamente, foram essas as minhas compras. É claro que toda semana eu vou, faço mercado, assim, tipo, compro fruto e tudo mais. Mas, assim, é... Isso daqui eu consigo manter pro mês. Porque o arroz eu tenho, então não compro todo mês. Mas essas são as minhas comprinhas, assim, o grosso, né? Pro mês. Aí, eu vou repondo durante a semana. Eu acho que isso é normal, né? Na casa de todo mundo. E é isso, gente. A gente quis levar vocês pra dar uma voltinha no mercado. Pra vocês verem os preços. Eu acho que o que eu fiquei mais passada foi o leite, galera. Isso daqui, ó. Preço de ouro. Sério. Eu fiquei, tipo, meu Deus. O que que aconteceu? Ai, vocês viram essa escova aqui, ó. Tá até faltando uma e o meu marido já pegou. Eu fui na farmácia e eu comprei esse kitzinho com 3,29 reais. E é isso, galera. É o vídeo de hoje. E é isso, meninas. O vídeo de hoje foi esse. Comprinhas de mercado do mês. Me conta aí como estão os preços na cidade de vocês. E comenta pra mim. O que que você achou, assim, que o preço tá mais fora do real, assim? Que você falou, meu Deus, não dá. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.